Aí, Rubi é o Pix O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio, que é Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com louca, dá forte, volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se fica de brincadeira, vai doma, é no popô Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar ano que o bu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso vai ver que é ilúdio, que é ele Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com loucada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com loucada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com loucada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se fica de brincadeira, vai tomando o pupo Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ano que o pupo Toma, 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 toma Toma